Sabe aquela pessoa que, quando você olha e pensa assim, cara, esse cara deve ser boa gente. Aí tem aquela pessoa que você olha e fala assim, pô, eu queria ser amigo desse cara. Aí tem aquela pessoa que você pensa, pô, eu queria ter vivido um décimo do que ele viveu. E tem aquela pessoa que junta tudo isso numa pessoa só. Evandro Mesquita tá aqui! Você lembra daquele Augusto Rust, é um cientista que estudava os beija-flores? Ah, Gutinho, pô! Gutinho. Pô, lembra? Estudava os beija-flores? É, ele tinha uma tese sobre beija-flores. A pergunta não é se você lembra, a pergunta é como é que você conhece um rapaz? Pô, mas todo mundo conhece, com mais de 40, conhece isso. É, não, ele é um cara conhecido. É, é. Não, os beija-flores são... Mas ele não foi envenenado pelos beija-flores, foi envenenado por um sapo. Ele estudava sapos também, não sei o quê. Foi envenenado bravamente e foi ficando com uma cara de sapo, inclusive. E esse cientista pediu ajuda a dois pajés, ao Raoni e o Sapaim. Desculpa, o cientista pediu ajuda a dois pajés. Isso, isso. Isso que eu achei mais emocionante. Aí eu fiz uma música chamada Assim Falou Sapaim, que é a ciência dando de cara com Deus. Aí eu fui para Brasília, que eu soube que o Sapaim estava em Brasília. Olha que saga. Aí fui até Brasília gravar com três índios, uma mensagem dos índios, que eu queria que a juventude deles ouvissem num disco de branco, e a nossa também, que era uma coisa para eles e tal. Inclusivo, assim, né? Inclusivo, exatamente. Aí gravei com um chavante, um terena e um camaiurá. Essas mensagens no disco e tal. Aí, pô, ele fez uma pajelança no hotel e tal. Aí, pô, legal, que maravilha. Pajelança no hotel a gente já fez muito. Aí, dois anos depois, uma prima minha falou, Evandro, o Sapaim está aqui, ele quer te ver. Está aqui onde? Está aqui no Rio de Janeiro. O Sapaim lembrava? Lembrava. Eita. Porque tinha negócio da blitz e tal. E aí eu falei, pô, que maravilha. Vou ver, ele está aqui com o cacique cuicuro. O tabaco. Ei, rapaz, é aí que começa a história boa. Aí cheguei lá no Museu do Índio, aí estava, assim, uns 19 índios... Meu Deus. Pá, com um headphone, calçadinho. Uma orca maravilhosa que eles construíram lá. Eu falei, pô, lá em casa tem uma piscina, uma piscininha com água corrente. Pô, os caras vão se amarrar e tal. Pô, então vamos lá para casa todos, que tal? Quem sabe? Eu faço macarrão! Aí eu liguei para a minha ex-mulher e falei, olha, estou indo aí com os índios almoçar e tal. Ah, é? Que legal. Quantos? São 25. Na época era mulher e, por conta disso, virou ex, então. Aí chegamos lá em casa e tal. Aí uns três foram na piscina, uma criancinha, filha do Sapaim, e o resto ficou vendo televisão, porque eles não iam nem cinema, nem teatro. E, à noite, eu estava dirigindo no Teatro Panema uma peça chamada Céus, com sete bailarinas da Intrépida. Então, elas desciam em tecidos, de biquíni, maquiadas. Falei, pô, vou mostrar para vocês o que faço, o meu quarupi. Então, à noite, no Teatro Panema, todos adoraram, né? Você levou 25 indígenas para ver... É, adoraram, né? E toda semana me ligavam o índio, ó, aqui é teu E, primo do Sapaim, nós vamos fazer uma festa para você, quero que você vá ao Xingu. Falei, ah, tá bom, quem sabe, um dia vou e tal. Que maneiro. Aí eu chamei um amigo meu, que veleja, surfista e é músico também, e falou, pô, topa aí, topo aí. Aí fomos para Brasília e 15 horas de ônibus até Canarana. Aí paramos na beirada do rio Curiozevo e fomos até um posto de vigilância onde uma família, um cara casado com duas irmãs, com dez filhos, o Tamaluí, que é um índio meinar. Como é que é um índio dos nomes todos? Não lembra dos nomes, rapaz. Eu sou amigo deles até hoje. De Tamaluí? Do filho de Tamaluí também. Yahoo! Yahoo! Não, não é Yahoo! Dez mão do Google. Que depósito é um site. Mas aí, João... E o Neto Gmail. Bicho, aí eu cheguei lá, fui recebido com uma festa, os caras fazendo uma festa, pintados, pô, do caralho. Aí, bicho, e os caras falaram, você é artista, o que artista faz? Eu não tinha levado violão, eu levei uma gaitinha de blues. Aí falei, pô, vou fazer um lance aqui, bicho, eu tenho que fazer. Uma performance, né? Aí cheguei de noite, uma lua cheia, assim, na aldeia, só os homens, assim. Aí o Jamuí perguntou assim, as mulheres... Eu falei, eu vou fazer uma dança aqui e tal, num teatro. Ele chama a responsabilidade, tá? É, chamei, chamei. Aí ele falou assim, as mulheres podem ver a sua dança? Falei, claro, principalmente as mulheres. Aí ele... Aí começou a sair as mulheres de todo lugar. De todo lugar. Aí eu risquei, assim, o centro da aldeia, um círculo de artista de rua, né? E todo mundo ficou ali. Aí eu peguei a gaitinha de blues e fiz meio um bicho, assim, e rodando pra chamar atenção a abertura da peça. Afaka, 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 afaka. Aí acabou a afaka, afaka. Mandei um blues, mandei um rock. E eles, caralho, só ouviam o som de taquara. Ainda mais gaita, que é um negócio que não sabe... E pequenininha aí falando alto pra cacete. Aí todo mundo já ficou assim, falei, ganhei o público. Aí joguei pra esse meu amigo, que também é músico, aí ele continuou tocando, eu fui pro chão. Aí pá, rolos e pá. Aí faziam os felinos, assim, as crianças, tudo assustado. Aí os mais velhos riam, tudo assim. Aí maçoei a camisa igual um filho da puta, assim, no chão, porque eles fizeram tudo pra mim ali. Aí acabei exausto, assim, aí aplaudiram, né, aquela coisa, uns aplaudem, outros não. Aí falei, cinco eu agradei. Aí o cacique entrou no meio da roda, tirou o cinto dele e botou em mim. Porra! Aí o indianista falou, porra, isso é foda mesmo. Você tem esse cinto ainda? Tenho. Mas essa frase quase pegou mal, porque ele tirou o cinto dele e botou em mim. Eu durou um segundo. Falei, eu acho que não gostaram não, hein? Não, posso falar? E a Ru, se você tá assistindo a gente, liga pra gente. Cara, eu botei uma foto disso no Instagram, eu levei um lápis de cor rapidinho, tá longa? Não, vai lá, tá ótimo. Aí eu entreguei esse lápis de cor pra criancinha, uma criancinha linda que me olhou assim, aí, pá, tirei uma foto dela, aí botei no Instagram, aí ela falou assim, essa sou eu. Falei, caralho, Nayara, olha como eu lembro os nomes. Aí ela, sou eu, porra, você tem mais fotos ali que a gente não tinha máquina? Aí mandei minha saraivada de fotos do Xingu, e agora eles são meus amigos, aí um vai lá em casa, outro vende um banco. Isso é um homem, ele é um homem vivido. Vindos da Amazônia!